Mas olha, como vocês sabem, hoje é sexta-feira, é dia do quadro Me Leva Pra Sair. Todo mundo querendo saber quem é a minha convidada pro Me Leva Pra Sair, que deu uma volta comigo. A gente foi pra um restaurante maravilhoso, que lembra muito o nosso litoral, Luiz Correia, Barra Grande. Então, ela é uma personalidade que marcou várias gerações com sua voz. Vamos bater um super papo, descontraído com ela, que falou sobre carreira, família e muito mais. Acompanhe o Me Leva Pra Sair de hoje, a bordo de um Honda incrível. Já estou saindo da concessionária para buscar a nossa convidada de hoje. Eu vou até parar o carro aqui e cantar um trecho de algo que me marca muito na minha vida, na minha adolescência. Eu tenho certeza que na vida de alguém que está me assistindo nesse momento, porque ela é pra lá de especial. Tem a ver com o forró das antigas e tem a ver com esse trechinho aqui, ó. Não vou negar que amei você. Não vou negar, me apaixonei. Não vou negar, não vou negar que te amei. Como cantora, né, gente? É melhor eu como apresentadora, né? Vamos lá, porque me leva pra sair de hoje, tá? Pra lá de musical. Fica a dica. Gente, essa pessoa, você já sabe que ela é cantora, né? Ela simplesmente já tem o quê? 16 anos de carreira como cantora, mas ela tem como formação o curso de análise de sistemas, mas nunca exerceu. E ela é muito grata a Deus por esse dom da voz, né? Da música, até porque já tá no sangue, né? A família dela, ela tava contando pra gente nos bastidores que a família dela também trabalha com música. Ela já embalou diversas festas e memórias afetivas de muita gente na nossa cidade, porque vem trazendo a essência do forró das antigas, que quem não gosta, né? Então foi o momento do ápice de muitos relacionamentos e momentos marcantes. Quem será? Já está aqui entrando no nosso carro. Olá, Lili. Saudades. Que bom eu te encontrar. Para dar uma volta nesse Ronda maravilhoso, pode já colocar a Fivelal e Cintos, porque a gente vai dar um rolê pra quem achava que era. A Lili Araújo acertou, tá aí vai dar uma volta com a gente no Me Levo Pra Sair. Aí tá preparada? Preparadíssima. Será se você vai me ligar outra vez? Dizer que se enganou, que se arrependeu. O tempo passa, mas você começou bem jovem, com 17 anos, a carreira na música, né? Tem duas formações, a gente já contou aqui na prévia. Pois é. Não se identificou e já foi logo com a música, né? Pois é. A música, ela sempre fez muito parte, assim, da minha vida, desde que eu era pequenininha. Eu tenho uma família que é muito musical, né? E sempre que eu lembro, assim, da minha infância, adolescência, a música sempre vem em primeiro plano. Porque em todas as festas que a gente fazia, aniversários, comemorações, Natal, Réveillon, sempre tinha muita música, né? Com os primos, os tios, tocando, cantando. Então, eu vivi nesse ambiente. Não tinha como fugir, né? Não tinha como fugir. Você começou no MPB, no Bazinho, depois pro P-Rock, até chegar a banda Bali, né? Bad boy, garoto mal. Eu quero um amor sincero que não me faça mal. Bad boy, não tô rapido. Eu quero ainda amar o homem e não o pode ir. Exatamente. Comecei a cantar MPB com os amigos da escola, no festival que tinha de música. E sempre levando tudo como uma grande brincadeira, né? Você já tem um relacionamento de 20 anos, tem dois filhos. Fala aí um pouco da sua família. Ai, sabe que é maravilhoso, assim. Muda muito, né? Quando a gente tem filho, muda tudo. É um outro divisor de águas, principalmente na vida da mulher. Verdade. A gente não... Fica tudo muito mais difícil, mas a gente também não consegue imaginar a nossa vida mais sem eles, né? Tudo vive ali em função deles, né? Eu, pra estar aqui com você hoje, já tive que estudar com o Minho, já levei Minho de manhã. Muda a rotina. Muda a rotina. A sua rotina vai ser pautada, principalmente da mulher, né? É muito pautada em cima dos filhos, né? Do que a gente acaba... Mesmo que a gente lute pra trabalhar, pra ter o nosso espaço, não tem como a gente não colocar os filhos em primeiro plano. A gente teve aqui no nosso porta-luvas, né? Uma caixa surpresa. E como o nome do quadro é Me Leva Pra Sair, você vai me afirmar quem você levaria pra sair dentro de cada tema. Então você vai abrir agora o nosso porta-luvas, olha só. Ai meu Deus, passada, cadê? É, passada. Chique esse porta-luvas. E a gente vai agora pro nosso primeiro tema. Vamos ver aí o que que tem. Escolhe um. Ai, ai, ai. Cantores piauienses. E aí? E aí? Quem você levaria pra sair? Quem levaria pra sair? Nomes que você se identifica, que são amigas. Porque assim, você tem aquelas pessoas que são ícones no mundo da música pra você, referência, né? Pode até citar também. As pessoas me perguntam, o que que você escuta, o que que você curte? Cara, eu gosto de música, sabe? Eu gosto de música. Não interessa o estilo. Eu gosto de... A música tem que me identificar de alguma forma. Então, diante disso, eu tenho uma... Eu gosto, eu sou fãzaça dos Beatles, né? Sim. Do Beatle Paul McCartney, inclusive. Adoro. Eu fiz dois shows dele. E tô louca pra ir um agora, com o preço de ingresso, tô... Vou também de novo. Na expectativa. Na expectativa pra ir agora de novo. E de mulher, eu gosto da Ivete Sangalo, que é a minha inspiração. Eu me identifico muito com ela, a maneira como ela conduz a vida pessoal dela, a carreira dela. Assim, eu me inspiro demais nela, e me identifico demais com as coisas dela. E eu tô muito feliz. A galera nova que tá chegando, né? Tem, assim, cantores da minha época que eu amo, que eu sou muito fã, que eu admiro demais. Janaína aqui, que a gente começou praticamente... A arte de porra das antigas também, né? É, a gente começou muito ali naquela época, eram pouquíssimas referências que a gente tinha. Então, Janaína da minha época. E dessa galera nova que tem aqui, das mulheres eu gosto muito. Da Thalia Ferreira, gosto da Aline Cabral. Dos meninos, gosto do Álvaro Neto, gosto do Valdo, né? Da dupla que era do Valdo com Felipe. Felipe também, sabe? Então, assim, nós temos, Teresina do Piauí, nós temos muitos grandes artistas. Vavá, Soraya, enfim, essa galera toda que batalha pra caramba. Vale do até. E vamos agora pra mais um tema, porque a gente tá chegando pertinho, né? Música, música piauiense, não é isso? Música piauiense, sim. Ali foi cantores, artísticas. Cantores, sim. Então, eu acho que... É bem abrangente, né? É bem abrangente. Porque, assim, de quando a gente começou pra cá, eu já vou fazer 30 anos de carreira, né? No próximo ano. Tanto que tem lançamento aí vindo, né? Clipe, número novo. Clipe já tá no ar, inclusive. Agora a gente tá esperando o DVD ficar pronto. Mas já foi lançada música nova com um clipe que tá muito lindo. E de lá pra cá, assim, é impossível não fazer esse comparativo da Lili hoje, vivendo esse cenário atual, com a Lili da época que começou, né? Que era tudo muito escasso, né? A gente não tinha grandes produções, né? A banda baile foi uma das pioneiras, assim. Foi um ápice, né? Dentro do segmento do forró, foi assim, a pioneira a tudo, a gravar fora, a trazer uma... Quando a gente não tinha que lugar pra gente gravar hoje, a gente tem grandes estudos que a gente pode fazer uma produção boa aqui. Antes a gente tinha que sair pra ter uma produção que fosse... que a gente conseguisse equiparar com as atrações de fora, né? Sim, sim. Então eu acho, assim, que a música do Piauí ganhou muito, não tá deixando a desejar a nenhuma outra produção que vem de fora. Estamos brindando a vida, brindando esse momento maravilhoso. Que bom te reencontrar em um momento tão feliz, em um momento que nossas vidas mudam muito rápido, né? Assim, as fases da vida, aquela coisa toda. E estamos aqui, né? Com nossos bons drinks. E você com o seu drink Barra Grande, que é o nome dele, tá? Conta pra gente das suas maiores experiências na praia, os melhores momentos, assim, que você tem vivido. Você vai muito pra Barra Grande, inclusive. Eu amo praia, eu amo o nosso litoral. Barra Grande é uma maravilha, um espetáculo. As crianças amam. Então todo ano a gente tem que ir lá, que os meninos amam praia, esse ambiente de sol, de mar. Eu amo demais. Vamos provar, então, essa delícia aqui do Praia, o que é esse pastelzinho de caranguejo. Olha só. Vamos ver se você vai gostar. Porque o caranguejo é algo que a gente pode até dizer, assim, que quem vem de fora, às vezes... Não, eu tenho que ir no litoral pra comer, ir lá em um escorrer e tal. Mas aqui a gente tem muita coisa gostosa. Lili Araújo tá com o lançamento, você tá vendo aí as imagens do novo clipe, né? Que tá na boca do povo. Record em acessos. Música linda. Tô apaixonada. Uma música super romântica. Eu nunca tinha gravado, assim, no meu cinco anos de carreira, eu nunca tinha gravado essa uma música mais romântica, uma pegadinha mais acústica. Eu sempre tive vontade de gravar. E essa música, eu tô apaixonada por ela. E ficou muito lindo. Vocês tão vendo as imagens, tô muito apaixonada. E, voltando a falar a história das comidinhas, todo final de semana eu tô por aí fazendo show, final de semana que eu fiz, semana pra agora eu fiz cinco shows, então... Como é que faz pra aguentar tudo? Porque você malha, treina, semana a noite. Tem que treinar. Eu treino, procuro treinar todos os dias, pelo menos de segunda a sexta, né? Eu me divido ali do esporte e um treino mais de força, de musculação, né? Pra gente conseguir manter os músculos, aguentar, que eu tô puxada, viu? Porque senão, filha, não aguenta. Não aguenta, não aguenta. E a gente vai encerrar o nosso bate-papo por aqui, né? Foi muito bom estar com você, Lili. A gente tá aqui comprovando de um pastelzinho de caranguejo. Tem aqui a maravilhosa, olha, a casquinha, tá? Vamos provar aqui do camarão ali, óleo. Gosto de um camarãozinho também. Ah, um camarãozinho que tá chegando aí. Tá chegando aí o camarão, né? E qual é a mensagem que você deixa pro seu público que te acompanha? A gente encontrou até aqui com o proprietário, ele tava falando, que ele acompanha justamente da época do Toda Lua, da época da banda Bali. Sim. E hoje você tá aí com o Forró das Antigas, trazendo também esse lançamento, que é um clipe que você disse que é uma pegada mais romântica, né? Quais os projetos pro futuro e a mensagem que você deixa? Então, eu tô com essa música que tá saindo do forno agora, música nova, disponível em todas as plataformas digitais, o clipe no meu canal no YouTube. E a gente tá esperando agora também finalizar a edição do DVD que eu gravei. Lili Araújo, A Casa é Sua, onde eu trago... Igual pode entrar, A Casa é Sua. É, exatamente. Então, ele tem essa pegada de casa também, é uma coisa mais informal também, que eu nunca tinha feito. Sempre gravei um DVD ali com muita gente, sentindo aquela energia. E dessa vez eu fiz uma coisa mais pensando uma roda de amigos, né? Uma roda de amigos, de música, que foi um ambiente que eu vivi a minha vida inteira, junto da minha família, que foi onde tudo começou. Então, eu quis trazer isso pro DVD, e o DVD tá ficando lindo também. E em breve, vocês também vão poder ouvir em todas as plataformas digitais, e no meu canal também, que vai estar disponível pra vocês assistirem. Então, dá uma palhinha pra encerrar o novo clipe, e ao mesmo tempo já vai caindo aí pras imagens do novo clipe, pra encerrar o nosso bate-papo maravilhoso aqui no Praia. Um beijo, foi muito bom estar com você. Vamos continuar aqui. Obrigada, meu amor. Gostou dessas maravilhas, desejo todo sucesso. E até breve com mais novidades, né? Obrigada. A música chama-se Ficada Milagrosa. Vou cantar o refrãozinho dela, que ela é muito apaixonada. Eu sem você, tô no mundo só pra ocupar espaço. Eu sem você, tô no caso perdido, faço tudo errado. Mas se voltar você por mim, coração ficar despreocupado. Sou melhor com você do meu lado. Mas se voltar você por mim, coração ficar despreocupado. Sou melhor com você do meu lado. Ficada Milagrosa. Ficada Milagrosa. Ficada Milagrosa.